E para a última semana do canal, resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente dos demais, fugindo um pouquinho do esquema das resenhas, e fazer algo totalmente dedicado à galera inscrita, à galera que acompanha todos os vídeos da história do canal. E para esse vídeo, que vai ser exibido na quinta-feira, eu vou estar respondendo alguns comentários à galera, vou fazer um unboxing muito bacana do material que chegou aqui, que vai ser inclusive um material que vai ser falado em 2024, e muito mais. Para quem não me conhece, meu nome é João Garcia Jr., segue a vinheta, e o papo continua! Salve, camisas pretas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é o João Garcia Jr. na área. Nessa semana, última semana de 2023 do canal, eu vou fazer um especial, fazer uma coisa um pouquinho diferente, como eu disse lá no Abre, hoje eu vou estar respondendo os vídeos, comentários à galera, a galera comentou no vídeo, aliás, eu estou até devendo responder os comentários com vocês. E aí hoje eu resolvi pegar esse vídeo para isso, fazer um unboxing muito bacana de um material que chegou, que inclusive vai ser conteúdo dos vídeos de 2024. mas é claro que antes da gente começar o nosso assunto, a nossa trilha de hoje, com um dos discos mais legais que eu ouvi no ano de 2023, não se trata de um lançamento, mas um disco que eu escolhi em 2023, que eu curti demais, que é Rex Austin, do Vobstool Inferme, do grande cavalo Factory, discasque, para mim, quem gosta de black metal, tem a obrigação de conhecer. E agora sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo de hoje, que eu vou começar respondendo os comentários, e para quem já assistiu já, e respondeu os comentários da galera aí, eu coloco o print, e vou respondendo em cima, vou falando alguma coisa, e vou dando a minha resposta em cima do comentário. E eu vou começar de uma forma um pouquinho diferente, eu vou fazendo uma espécie de desconstrução, fazendo as coisas de trás para frente, vai ficar legal para caramba, vocês vão ver. E eu vou começar com o comentário da Zilma Lopes, da grande Zilmeta, o grande abraço. E ela colocou um post, e hoje anda essa ideia do canal, falando até que eu sou um Papai Noel, um presente de Papai Noel para os inscritos, e eu agradeço mesmo, Zilma, por você ter dedicado aí um tempinho, para você ter mandado a mensagem, um recadinho para o canal, um comentário. Obrigado, a iniciativa é, como eu sempre digo nos vídeos, esse canal é feito de camisa preta, embora eu esteja de branco, para camisas pretas, ou seja, é feito de um fã de música pesada, para fãs de músicas pesadas. E dando sequência aí, eu tenho o Alessandro Marim Porto, que falou do Candelar, do Spell Forest, no vídeo que eu fiz sobre o Candelar, um álbum do Spell Forest, inclusive fiz um especial do Spell Forest, e ele fala que o Candelar é um ótimo álbum, e é uma banda que não tem álbum ruim, para falar a verdade, de todos os materiais, que eu tive a oportunidade de ouvir da banda, a verdade é que o Spell Forest é uma banda que não tem disco ruim, cara, é uma banda, que inclusive eu acho que ela é muito subestimada, pelos fãs de black metal, eu acho que a galera devia, é uma banda que a galera devia conhecer mais, e se aprofundar mais no som dos caras. E agora eu vou responder três comentários do meu irmão, do Fê Messias, do canal Fê Messias, para quem gosta de futebol alternativo, que gosta daqueles jogadores assim, que são os famosos anônimos aí do cenário da bola, fica a dica aí do canal do Fê Messias, canal muito interessante, a pesquisa dele eu acho muito legal, é um cara que ele, meu irmão, não é porque é meu irmão, mas um cara que encontrou o caminho dele aí, nesse vasto mundo dos videomakers, e ele encontrou um caminho bem legal, e um nicho, porque ele tem tudo para se dar bem. E começando, ele falou do vídeo do Destra, que ele teve o privilégio de ver essa formação do Jovem Episódio, inclusive o autógrafo que tem do Ricardo Parron, que lá no Encarte, foi porque ele levou o CD, eu estava trabalhando na época, eu lembro que acho que foi num sabadão, e eu estava trabalhando, e aí ele levou o CD, ele viu o show, um puta show, o Ricardo Parron, que ele falou que o cara é um gêntel, o Ricardo Parron, que baixista, vocalista do Destra, um dos heróis, assim, da minha adolescência, da minha fase adulta, lançou um puta disco de Jovem Episódio, e os discos solo do cara, vale muito a pena procurar também, já comentei aqui no canal, inclusive, é um resumo, é um figuraça que merece, merece muito mais, e ele falou do Vox, que o Vox, para quem não viu o vídeo, o Vox é um projeto de Thiago Bianchi, que diferente do Noturno, do Xamã, do próprio Karma, embora tenham as características, dos lances intricados, mais progressivos, ele envenenou uma vibe, que era influenciada pelo grunge, pelo alternativo, e meu irmão mandou na lata, um comentário muito pertinente, do Kim Chainsaw, que era uma banda bem legal, da época dos anos 90, do cenário alternativo, os caras foram uma banda muito legal, que surgiu daquele cenário, e ele me fez até lembrar, que foi bem na época, que a Roadrunner, a gravadora Roadrunner, que lançou o disco do Sepultura, ela tinha uma distribuição do Eldorado, ela passou a investir no mercado nacional, e eu lembro que eles pegaram, umas bandas bem legais, assim, para poder distribuir aqui, para poder lançar aqui, eu lembro do Letal Charge, Garage Fuzz, que está aí por aí até hoje, Zero Vision, que estava para voltar, mas não voltou, e o próprio Kim Chainsaw, e o Toy Shop, também lançou o primeiro disco deles, pela Roadrunner Brasil, então depois os caras começaram a lançar, outras coisas aí, mas foi um período bem interessante, do nosso cenário, não só na época do metal, mas para outros segmentos também, foi muito legal, e meu irmão, ainda para encerrar, ele falou no nosso papo dominical, que eu falei de futebol, falei de Sepultura, ele falou do Everton, da frieza do Everton, e ele também tocou bem no assunto, que eu concordo com ele, gênero, número e grau, que ele é um goleiro, que ele é um goleiro muito seguro, e que é um goleiro que merece, o momento atual que ele vive hoje, sendo destaque, que sabe, é muito interessante, os toques pertinentes do meu irmão aí, e aí, dando sequência, o João Paulo Prado, do canal Veia Metal, feliz aniversário atrasado, meu amigo, elogiando o vídeo, e exaltando o Corinthians, feliz aniversário, meu amigo, e vai Corinthians, aí outro brother, que também comentou aqui, o Gustavo Scafuro, Gun69, do Metal Open Mind, do Metal Open Mind, de um canal que eu recomendo, para quem gosta de colecionismo, essas coisas, é uma excelente dica, assim, com o canal da Accenture Collection, da Dani Accenture, dois canais muito bacanas, para quem gosta desse ramo, do colecionismo, vale muito a pena conhecer, e o Gus, também, falando desse vídeo de futebol, ele falou, e ele colocou aqui, porque eu também não sabia, tá, o time que ganha, 12 vezes o Campeonato Brasileiro, ele é Dodeca Campeão, e para mim, era Dodeca Campeão, obrigado Gus, e fazendo um comentário rápido, sobre o Palmeiras, né, o Alviverde, com o Abel Ferreira, ele vive um momento mágico, desde a chegada do português, aqui no Brasil, sabe, assim como o Cabral, o cara descobriu o caminho das minas, e o cara fez um trabalho fantástico, para mim, eu não vi as primeiras academias, tá, as dos anos 50, dos anos 70, mas eu falo que, é o melhor Palmeiras, que eu vi jogar até hoje, foi o do Abel Ferreira, e parabéns para o português, se ele ficando ou não, eu tiro, é um cara que eu vou tirar o chapéu, para ele sempre, e saindo do futebol, indo para o Hard Rock, o Vinícius Macaúda, ele fala do Skid Row, aquele vídeo do Skid Row, quando o Skid Row lançou, que ele lançou The Games All Here, um dos melhores discos, da carreira da banda, e ele considera, um dos melhores álbuns da banda, apenas as raízes, The To The Grind, para mim, um dos top 3 da banda, e, fica aquela para mim, chupa Sebastian Bach, chupa Tião, até ele lançou um vídeo novo, esse, recentemente aí, que o cara também está tentando, pegar na cola, do grupo do Ray Coburn, aí, vamos ver se dá certo, mas eu não acredito não, é, o Walter Dunriff, que é um cara que eu também conheço, faz tempo, ele é guitarrista e vocalista, de uma banda chamada Crash Kill, também falou do vídeo do Spell Forest, só que do vídeo do Lucifer Hex, falou que mandou, que falou muito bem do Spell Forest, e eu vou comentar, que Spell Forest, é foda demais, outro que mandou comentário aqui, foi o Alan Lubart, da Black Seal Productions, elogiando a resenha do Opus Nostre, né, que lançou um disco muito legal, chamado Belas Negras, sobre o altar da morte, e tinha, e eu até fiz uma pergunta no vídeo, né, que, esse disco saiu por, pela fusão de vários selos, que foi a Union of Black Labels, né, a famosa UBL, e, e ele respondeu aqui, que, é, em breve terão outros títulos lançados pelo selo, isso é muito bom, só o cenário ganha com isso, né, meu, é, o Berg Vício também respondeu aqui, é, falou que o Opus Nostre é uma horda de respeito, e eu concordo em gênero e número de grau com ele, e, o Daniel Splinter também falou do Opus Nostre, que é uma ótima banda, não tem como eu discordar, meus amigos, ufa, mas você pensa que acabaram os comentários, é pra responder, ainda tem mais, vamos descansar um pouquinho, eu vou dar uma refrescada na garganta aí, vou pôr fly nessa galera que tá no corre, eu volto respondendo mais comentários, de um unboxing muito bacana, inclusive vai ser o conteúdo que vai ser, discernido no canal, nos vídeos de 2024 no canal, aguarde um pouquinho, e eu já volto. De volta aqui, meus amigos, nessa última semana de vídeos, da temporada de 2023 no canal, onde eu tô respondendo, respondendo as perguntas da galera no vídeo, tendo como fundo, esse descaço do Vobstum Inferno, Rex Austin, que eu recomendo pra todo mundo, que gosta de Black Metal. E, na reta final, respondendo os comentários, Alonzo Vart, mais uma vez, grande Alonzo Vart, dizendo que a resenha do Lorde Satanaka, ficou ótima, muito obrigado, e eu vou contar uma coisa pra vocês, na verdade, quando eu tava pegando um pack, com eles da Black Seal, né, então, eu fiquei na dúvida, sobre alguns CDs, ele me indicou, esse do Lorde Satanaka, uma sábia escolha, e com certeza, um dos melhores álbuns, de 2023, nessa tutela, do metal extremo aí, o Lorde Satanaka, mandou muito bem. O Henrique Ramírez, que é ex-batera do Lorde Satanaka, se não me engano, agradeceu pela resenha, e é o que eu tô respondendo, pra ele aqui, Henrique, tenha certeza, que quem ouviu o disco, se surpreendeu, graças a sonoridade, que os caras abordaram aí, os caras realmente, fugindo dos clichês, e assim, sem fugir dos clichês, os caras conseguiram fazer, um verdadeiro tributo, ao metal brasileiro, da década de 1990. E encerrando aqui, essa parte dos comentários, o Victor Cannavarro, que ele é o Tarísio do Farscape, e ele elogiou a resenha, que eu fiz do álbum Primitivo, do Big Freak, que inclusive, é uma resenha do álbum, em vinil dos caras, ele agradeceu a resenha, e a verdade é que o Farscape, também, quando se fala de Thresh Metal, daquela estética, o Farscape, é uma das melhores bandas nacional, uma das melhores bandas nacionais aqui, lançaram um disco fudido, inclusive, os caras lançaram um disco recentemente, preciso ir atrás desse disco aí, para comentar ele com vocês, beleza? Esses foram alguns comentários, se algum acabou ficando de fora, me desculpem, mas, se acabou algum comentário, ficando de fora aí, vou tentar arrumar aí, e colocar nos próximos vídeos, para encerrar esse vídeo de hoje, um unboxing da Multilation Records, eu falava um pack, que eu acabei pegando aí na Multilation, muita coisa interessante, que vai ser o conteúdo de 2024, basicamente, o mês de janeiro de 2024, como todo ritual do unboxing, eu acho muito legal, muito meticuloso, o jeito que ele faz, assim, eu não tenho a técnica, e não tenho o apreço, que ele faz pelas coisas, mas, vamos lá, ó, tudo no plástico bolha, tá? Eu confesso, que para quem gosta da época de, do metal dos anos 90, acho que vai curtir, para caramba, do cenário do metal extremo, aqui, ó, é, vamos lá, começando, deixa eu me ver aqui, para ver se eu consigo apresentar, numa ordem mais, mais interessante, aqui, eu vou começar, com uma dose dupla, aqui, do Born to Point, in the Skies, que é o tributo, ao Red Hunter DC, então, são várias bandas, prestando o tributo, a esse ícone, do metal baiano, do metal baiano, várias bandas, aqui, ó, esse é o volume 1, tá? Também vai ser comentado, no canal, e esse aqui, é o volume 2, ou seja, para quem gosta, de Red Hunter DC, tributo, a essa grande banda, do Underground Nacional, uma banda que eu sou, grande fã também, já falei para vocês, o Negative Vortex, acabei pegando o Play, também, na Mutilation, tem um cara, tem os caras, do Endo Parasites, também, os caras, fazem o Death Metal, o Discoop, de primeira, participação, de vários pesos pesados, no CD, inclusive, aí tem os adesivinhos, aqui, ó, o Tramble Corpse, a Mutilation, e aqui, são duas bandas, uma que já encerrou, as atividades, e uma que está por aí, ainda, mas anda, acho que, meio sumida, Walker Belts, lá de Minas, esse aqui, é o primeiro disco dele, se eu não me engano, é uma banda, eu nunca ouvi nada, tá? Mas eu sempre tive vontade, de ter os materiais, Coven Rising, e uma banda, que assim, eles, inclusive, mudaram, é, o nome, não mudou a pronúncia, tal, a Gauris, só que o final deles, era com S, eles acresceram Z, e deixaram, fizeram, deixaram um logo mais malvado, aqui, ó, é o último disco deles, que chama The Five Seas, vídeos, então, serão alguns dos materiais, que serão comentados, no mês de janeiro, nas primeiras semanas, de janeiro de 2024, não vou falar no primeiro dia, porque eu já vou adiantar, para vocês, o canal volta, no dia 5 de janeiro, mas eu não vou voltar, fazendo resenha, é um conteúdo surpresa, eu estou contatando, umas pessoas aí, e vamos ver, se esse conteúdo, vai ser bem legal, mas não vai ser, mas, tenho certeza de uma coisa, não vou voltar, fazendo resenha, tá? Vou fazer alguma coisa, diferente aí, para vocês, até para a gente, voltar das férias assim, e aí depois, a gente entrar no ritmo, das resenhas de novo, beleza? Espero que todos aí, tenham gostado, meus amigos, muito obrigado, por terem mandado o comentário, você que está vendo, esse vídeo, esse canal, pela primeira vez, não se acanhe, pode mandar seu comentário aqui, que eu vou ter o maior prazer, em responder, beleza? E para o vídeo de sábado, eu vou estar respondendo, perguntas da galera, conteúdo mais variado, pode perguntar, perguntar de lançamento, perguntar do cenário, assuntos que deram o que falar, no nosso cenário do rock metal, você que está vendo esse vídeo, ficou com vontade de mandar, de mandar uma pergunta aí, entre em contato pelo e-mail aqui, que a gente direciona, a gente arredonda essa parada aí, eu vou ter o maior prazer, de responder a sua pergunta, beleza? E é isso, meus amigos, boa quinta, cuidem-se, e até mais! Música 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 Música